Hoje em dia, basta um clique e você consegue pedir um lanche, conseguir uma carona, fazer uma reserva num hotel. Pelos aplicativos, também dá pra ter acesso a documentos como carteira de motorista e título de eleitor. Que essa é uma maneira prática e rápida, todo mundo já sabe. Mas e a segurança? Será que a galera confia mesmo nos aplicativos? Hoje, pra ser sincero pra você, eu trabalho tudo com aplicativo. Eu dificilmente vou ao banco, dificilmente vou pagar uma conta ou outra. Eu pago tudo por aplicativo mesmo, entendeu? Você chega lá, às vezes a fila tá grande, você tem que trabalhar, você não tem tempo. Trabalho o dia todo, de noite já tá praticamente tudo fechado, então eu pago tudo por aplicativo mesmo. É pra fazer lanche também, chamar URB, táxi. Eu uso muito pouco, eu prefiro, eu só comprei uma vez pelo aplicativo, não gosto muito não. Uso. Pra lanche, então, direto. Eu uso bastante, pra fazer lanche, aplicativo pra estar monitorando minha conta no banco, uso bastante. Banco. É. Uber. Bem mais fácil do que sair de casa, ainda mais tem esse negócio de roubo, é muito mais fácil ficar em casa mesmo, sentado no seu sofá e mexer no celular. Eu acho que tem que ser um pouco mais de segurança também, né? Mas o aplicativo é sempre bom também, quando você tá em casa, não tá com que sair. Nem um pouco segura, tenho medo de hackear em conta, de roubar meu dinheiro, tudo isso, nem um pouco segura. Imagina você pedir uma pizza e chegar a uma esfirra. Que golpe, hein? Acho que dá pra melhorar um pouco essa questão do aplicativo, mas alguns aplicativos que eu já chamo, já são dos que eu confio, dos que eu conheço, entendeu? Eu não chamo de qualquer um também. Tem que confiar, não tem jeito. Só se for no WhatsApp ou ligação mesmo, aí depende do horário. Ah, sei lá, eu fico em dúvida, impedir isso, tenho medo de acontecer alguma coisa. Eu prefiro no banco, esse negócio eu não confio não. Confio em aplicativo? Não. Nem pra pedir lanche? Não, piorou aí não. Eu já vi muitos relatos que não chegou, se chegou errado, eu prefiro comprar em loja mesmo. De banco eu confio, eu utilizo bastante. Agora de compra não, não faço utilização. Imagina se você pedisse, vamos supor, uma pizza e viesse uma esfirra, o que você iria fazer? Eu pedi pra trocar de volta. Ia falar que não servia, que não fosse o que eu pedi e acabou. Né? Eu acho que a gente tá no direito, né? Eu acho que a gente tá no direito, né?